Ficaria de lambarim, pessoal. Ficaria de fiabo, pessoal. Bora pescar mais, pessoal. Ficaria de fiabo, pessoal. Outra fiabinha, pessoal. Bonito, pessoal. Ficaria de fiabo. Agora fica mais. Ficaria de fiabo. Ficaria de fiabo. Opa! Vou marcar a primeira rope. Todo o pé... É legal! Bora pescar a marca! Bonito! 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 Bonito!